Antes de começarmos, já deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Então, eu vou ensinar para você aqui nesse tutorial como salvar uma imagem para utilizar em redes sociais, internet, Facebook, Instagram, qualquer tipo de rede social, tá? Sem perder a qualidade. Então, eu já estou aqui com uma imagem que eu fiz aqui agora, que eu vou utilizar na thumbnail aí deste vídeo, tá? Tá? Importante, a gente precisa utilizar imagens com alta definição e criarmos o texto aqui normalmente dentro do Corel, tá? O restante é só na parte de salvar ali para ele ficar em alta definição e não perder nenhuma resolução dentro da rede social aí da internet aí que você for postar a sua imagem, tá? Já criei aqui uma imagem. Importante, a gente precisa criar uma imagem num tamanho aí considerável, tá? Não vamos fazer aí uma imagem 5 por 5 centímetros para pôr aí em rede social aí que não vai ficar bacana, tá? Então, esse aqui, por exemplo, geralmente, pessoal, eu trabalho aí para redes sociais em um tamanho aí 10 por 10, 15 por 15, menos que isso, não é aconselhável aí você postar em redes sociais nesse tamanho, tá? Então, aqui, neste aqui, está 32 por 18 centímetros. Então, é um tamanho bom aí para redes sociais, para quem tem telas maiores aí ele vai ampliar e não vai perder qualidade, quem tem telas menores aí vai ficar em alta definição também, tá? Então, se for em celular mesmo, um tamanho aí 15 por 15 centímetros é mais do que o suficiente, 10 por 10 centímetros aí é mais do que o suficiente. Mas, o que importa aí para nós também é em telas de computador, então é bom fazer um tamanho bacana. Então, feito aí nosso projeto, nossa imagem, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em arquivo e vamos na opção de exportar, tá? Não vamos ir na opção de salvar como, porque ele não é a opção ideal aí de se salvar a sua imagem e ele perde um pouco de qualidade. Se a gente clicar aqui, vamos clicar aqui para a gente ver, aqui abre algumas opções de formato, ó, PNG, algumas opções aqui do Corel. Então, aqui não é o indicado aqui, tá? Tem alguns formatos de imagens, ó, que a gente pode salvar, mas não é por aqui que a gente vai fazer, tá? Então, vamos cancelar aqui, o que geralmente a gente precisa para salvar em formato do Corel ou em PDF, que é o que a gente utiliza para exportar aí nossos trabalhos. Então, vamos em arquivo e vamos em exportar. É aqui o lugar certo, exportar, também tem um atalho aí de CTRL E, que você vai vir para essa opção de exportar a sua imagem. Feito isso, aqui a gente pode colocar o nosso nome, vamos colocar aqui imagem. Só para a gente, aí, identificar depois. E na opção do tipo, vamos utilizar aqui a opção de PNG, essa opção Portable Network Graphics, tá? Ponto PNG. Então, está aqui, a gente vai procurar aqui embaixo também, ó, temos diversas opções, tá? Então, para internet, para web, a gente utiliza o PNG. Aqui, PNG, Portable Network Graphics. Olha só como eu estou bom em inglês, hein? Então, vamos selecionar aqui e vamos clicar em exportar. Exportar, aí ele abre uma nova janela, que ele vai carregar aqui a nossa imagem. Ele vai carregando aqui e a gente já pode visualizar uma prévia aí do nosso trabalho. E aqui temos algumas opções. Formato PNG, modo de cor, a gente vai sempre colocar em cor RGB, 24 bits, tá? E transparência, se você for trabalhar com a imagem com fundo transparente, você deixa marcada essa opção. Se a gente desmarcar, a gente, automaticamente, se for com algum fundo transparente que você fez, ali vai aplicar o mate da cor que está marcada aqui. As opções avançadas, aqui a gente deixa marcado com suavização de o serrelhado. Incorporar perfil de cores. E aqui nas transformações, a gente não altera nada, tá? A gente deixa sempre em 100%, em 100% aqui. Resolução, a gente deixa em 300 dpi. É importante a gente trabalhar aí no 300, que é o máximo aqui que a gente consegue adicionar, que ele trabalha em alta resolução. E aqui, na opção, mantemos a proporção e damos o nosso ok. Ele vai salvar a nossa imagem. Então a gente pode ir lá na área de trabalho. Vamos lá na área de trabalho e vamos ver a nossa imagem ali. Vou deletar isso aqui que a gente estava utilizando para o nosso projeto. E aqui está a imagem que a gente salvou. Imagem.png, que é o correto que deve ser salvo aí para você. Então, já cliquei aqui. Ele vai abrir. Está um pouquinho lento, mas ele vai abrir logo em seguida. Vamos aguardar para a gente ver o resultado do nosso projeto aí que a gente acabou de salvar. Vamos lá. Vamos aguardando. Então, é sempre importante você salvar para a internet em png. Se você for salvar aí para impressão em material gráfico, aí em jpeg já, jpg. Vamos ver se ele abre. Acho que vai agora. Está um pouquinho lento no meu computador. Como vocês podem ver. Aí está a nossa imagem, tá galera? Pode ver aí que o nosso texto está em alta definição. Pode ver que não tem nenhum tipo de serrilhado. O nosso logo também. E aqui a imagem de fundo também está em alta definição. Aqui ele está um pouco embaçado porque é da imagem ser embaçada assim. Mas pode ver que ele não tem serrilhado, não tem nenhum tipo de serrilhado em nossa imagem. Estou dando um zoom aqui. Pode ver que ele está em alta definição aí o nosso texto. Então, essa aí é a forma de você salvar o seu arquivo para postar em redes sociais aí sem perder a qualidade. Você pode fazer um teste aí dessa forma e postar aí para você ver como não perde qualidade nenhuma, tá? Aqui é a imagem em si antes de ser postada e depois de postar ela fica com a mesma resolução aí que criamos o nosso projeto. Às vezes acontece da gente criar uma imagem bacana e um projeto bacana e vai lá e posta na internet e fica totalmente embaçado aí o nosso trabalho. Então, é essa a forma correta. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que tentarei esclarecer o mais breve possível. Até a próxima! Fui! Fui! Fui!